oi galera eu estou gravando esse vídeo aqui buscando um sprite ali no trailer da de uma model chamada cissa vou mostrar logo pra vocês aqui olha lá eu estou indo lá mesmo então esse vai ser o vídeo de hoje já deixa o like se inscreve aqui no canal ativa o sininho e é isso bora pra mais um vídeo eu cheguei aqui quanto é o sprite mesmo? é o sprite é em o sprite o sprite o sprite É de garrafa, de 20 litros, 20, 20, é 2 litros o prato, pode pegar lá, é, 2, pode ser, vai botar mais troco? Vai voltar mais o troco? Vou voltar o troco. Tá. Tô esperando, então. Manda aí pro canal. Manda aí. Manda aí pro canal aí, ó. Ó, você vai voltar o quê? Trinta e cinco, ainda cinquenta. Mas eu fui pegar uma nota de dez. Eu fiz errada. Não, aquele tá filmando a nem quinhão. Isso que agora eu tava vendo. Ó o troco. Trinta e cinco. A qualquer quinze, tá? Obrigado, viu? Obrigado a você. Tchau. Tchau. Você mora longe? Não, mas aqui perto aqui, ó. De frente. Tchau. Tchau. É isso aí, família. É isso aí. Pode deixar nesse like. Vai se inscrevendo. Ativando o sininho. E é isso, demorou? Já me segue no Instagram, no Facebook, aí. E no Story Bolado, aí. Tamo junto. Olha lá, a minha casinha ali de frente, ali, ó. Esperar o carro passar. Passa, carrinho. Passa, meu benzinho. É isso aí. É isso aí. Vou comprar uma caminhonete 10 pra mim. No dia que eu te... No dia que eu te arracar, demorou? É isso aí, galera. Valeu, valeu. Tchau. Tchau. Tchau.